Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito bom dia para todos. Eu ouvi atentamente a intervenção política do Sr. Deputado Rui Coelho, onde ele faz aqueles lamentos que aqui foram referidos, do Sr. Deputado Edgar Silva, em relação às pescas. Mas, como estamos na altura do 25 de Abril, e o 25 de Abril é uma data de tolerância, de solidariedade. E queria lembrar aqui neste plenário as atitudes perceptórias que são feitas nos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lourdes, da qual o Sr. Deputado é Vice-Presidente da Corporação de Bombeiros Voluntários. Acontece que há lá um Sr. Bombeiro, que é o Sr. Fábio, que andou recolhendo um abaixo-senhado para pedir uma audiência ao Sr. Comandante da Corporação. Vejam a que ponto é preciso fazer um abaixo-senhado para ter uma audiência com o Sr. Comandante. Vejam lá esta democracia. O que acontece é que o Sr. Fábio, o Sr. Bombeiro Fábio, depois de recolher as assinaturas, foi despedido por telefone. Recebe um telefonema do Sr., de um colega cedo, um camarada cedo, olha, não venhas mais, está a expresso, foi uma ordem do Comandante. Aí, então, ele dirigiu-se à corporação para saber se realmente era verdade, quando realmente se comprovou que ele não podia já exercer o seu cargo de Bombeiro. Porquê? Por qual foi o crime do Fábio? Foi recolher um abaixo-senhado dos colegas para uma reunião urgente com o Sr. Comandante para reivindicar direitos que, na ótica dos Bombeiros Voluntários, eram pertinentes e eram necessários. E vemos a atitude persecutória do Sr. Comandante, que nem sequer um veio subordinado, não recebeu o abaixo-senhado, e mandou despedir compulsivamente o Bombeiro. Portanto, esta é uma situação de intolerância grave, de perpetuência. E eu queria saber se o Sr. Deputado comunga desta atitude do Sr. Comandante, se participou na perseguição ao Sr. Fábio, tem que se autocriticar e se redimir, e emendar esse procedimento, porque não pode ser assim. Tem que chegar à Câmara de Lobos, não é só falar, não é só estar aqui a falar. Chegar à Câmara de Lobos, dizer ao Sr. Comandante, ah, meu amigo, você errou-a, chame lá o Fábio aqui para o serviço e acabou a história. E vamos ouvir o homem. Então, se somos democratas, é preciso um abaixo-senhado, pão superior a ouvir uma queixa, uma reclamação, um lamento de um subordinado. Eu gostava que a V. Exª esclarecesse a situação. É que tomasse atitudes no sentido de colmatar esta situação antidemocrática, abusiva, perpetente e reacionada. Muito obrigado, Sr. Deputado.